Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com nossos vídeos da parte de metrologia. Aqui um vídeo referente à parte de micrômetro, leitura da parte de polegada. Nesse caso aí é referente à polegada milesimal. Esse tipo de leitura, eu venho percebendo com o passar do tempo que esse é o que gera mais dúvida para os estudantes. Eu até acredito que gera mais dúvida do que polegada fracionária. Seria essa parte de polegada milesimal com micrômetro. Principalmente porque você também tem a leitura do instrumento do micrômetro para milímetro. A leitura com a resolução com um milésimo de milímetro. Então, a lógica é muito parecida e às vezes acaba confundindo ali na indicação. Mas vamos lá, vamos fazer o passo a passo aqui para a gente tentar minimizar dúvidas referentes a esse tipo de interpretação. Bom, falando sobre esse tipo de micrômetro e fazendo um paralelo com a diferença do micrômetro milesimal, analógico, o que acontece? O tambor dele tem uma diferença na quantidade de divisões. O do milímetro tem 50 divisões. O de polegada tem 25 divisões. Dá até para perceber aqui pelo zero. O zero é a referência da volta completa. Então, se você observar aqui abaixo, tem um 20. Então, se a gente for contar aqui, seria 20, 21, 22, 23, 24, 25. Ou seja, completando as 25 divisões do tambor. Se fosse um micrômetro referente a milímetro, leitura milesimal, aqui no caso seria um valor, seria 45, na verdade. Seria 45 e o zero daria referência ali para 50. Então, tem algumas diferenças. Então, o micrômetro de milímetro, na leitura milesimal, ele tem 50 divisões. No caso da polegada, tem 25. É o que acontece. No micrômetro de milímetro, na escala fixa aqui dele, a gente tem o seguinte. Tem a linha, a linha de referência central, ali na horizontal. E você tem a indicação, por exemplo, tem o zero, aí tem um traço menor. Ele pode estar abaixo ou acima, não tem problema. E vem outro traço maior, que seria um 1. E assim sucessivamente. Então, o que acontece? Esse traço aqui menor, ele representa, quando você dá uma volta completa no tambor, as 50 divisões. O que representa essas 50 divisões? Representa 50 centésimos de milímetro. 50 centésimos de milímetro equivale a 5 décimos ou meio milímetro. Então, exemplo, se aqui, no caso, a gente tem um zero e aqui a gente tem um 1, o micrômetro está ali marcado do zero. Você deu uma volta completa ali no tambor. Onde é que ele vai parar? Ele vai parar nesse outro traço aqui. Ou seja, já que ele tem 50 divisões, ele vai parar ali em meio milímetro, ou seja, 5 décimos. Se você der mais uma volta completa no tambor, ele vai lá para 1 milímetro. E assim sucessivamente. Toda vez que você der uma volta completa, ele vai estar deslocando 5 décimos. No caso do micrômetro do polegado milésimal, é diferente aí um detalhe, por quê? Você vai ter o traço referente ao zero, dá até para ver aqui, normal. É ele. Só que, na sequência, existe uma diferença ali referente a valores. O que é que vai acontecer? Você vai ter o zero e vai ter o 1 também. 1. Esse 1 que está aparecendo na escala fixa, ele não representa 1 polegada. Ele não representa 1 milímetro. Ele representa, na verdade, 100 milésimos de polegada. Então, esse 1 que aparece, no caso aqui dessa interpretação aqui da leitura, ele não está aparecendo porque o micrômetro está relativamente pouco aberto. Então, só está dando para ver aqui esse traço aqui. Ele não está dando para ver o 1. Então, ele não está aparecendo 1, mas o que traço é esse? Esse tambor, como ele tem 25 divisões, cada divisão representa ali a referência do milésimo da polegada. E aí, o que acontece? Toda vez que você der uma volta, ele vai estar deslocando ali 25 milésimos. Então, nesse caso, existe 4 divisões entre o zero e o 1. E aí, eu vou explicar o porquê. Vai ter esses traços aqui. A divisão não ficou tão equilibrada, mas tem essas 4 divisões. Então, se o micrômetro está alinhado ali no zero, desse tipo aqui, e você dá uma volta, ele vai parar onde? Ele tem 25 divisões aqui no tambor, então ele vai parar aqui nesse outro traço, que seria ali o de 25 milésimos. Deu mais uma volta, ele vai para 50. Deu mais uma volta, ele vai para 75. Deu mais uma volta, ele vai para 100. 100 milésimos. Seria na leitura, seria isso aqui. Seria 0.100. Seria isso aí. Beleza, tranquilo. Só que o que acontece? Esse micrômetro, ele tem essas indicações aqui também na borda. Ele tem essas indicações aqui na borda. Então, você tem que ficar atento ali com essa questão da interpretação dele. Por quê? Quando ele vem com essa relação aqui, ele entra para uma outra casa. Ou seja, além de ter essas três casas, ele vai para mais uma quarta. Então, ele fica com essa possibilidade aqui de leitura. Essa possibilidade de leitura. Então, é por isso que eu digo que esse tipo de leitura, eu entendo até que ele acaba confundindo um pouco mais os estudantes do que a própria polegada fracionária. Então, é importante você ficar atento com isso. Só para fechar esse raciocínio aqui, do 0 para o 1, como eu disse para vocês, ele representa ali os 100 milésimos. Aí você diz, poxa, e uma polegada? Quando é que vai dar? Se é 100 milésimos, a polegada vai ser esse valor aqui vezes 10. Ou seja, quando tiver mais 10 vezes esse espaçamento, você vai chegar ali a uma polegada, que seria o 1.000 milésimos de polegada. Então, é importante ficar atento com isso. Bom, vamos lá para a leitura. Aqui o passo a passo, está bom? Não vou dar um zoom, não acho que aqui dá para ver bem. Primeiro ponto aqui. Cadê o mostrador aqui? Vamos lá, observar aqui passo a passo. Primeiro ponto, verificar essa linha aqui do tambor. O que foi que ela já ultrapassou? Nesse caso aqui, ela já passou do zero e já passou desse traço aqui. Então, como ela já passou desse primeiro traço, você se lembra que esse primeiro traço representa lá os 25 milésimos. Então, eu vou estar colocando aqui os valores que já estão contidos ali no micrômetro para depois a gente somar. Então, a gente já tem 0.025. Vamos botar assim, para 250 microns de polegada, que seria a referência da leitura com base na resolução dele. Então, você já teria esse valor aqui para somar. Poxa, por que ficou com esse último zero? É por causa da questão da resolução dele. Esse micrômetro traz essa divisão do milésimo, que seria a relação micrométrica. Beleza. Micrométrica levando em consideração a polegada, por isso que ele fica como micrômetro ainda com uma relação de polegada milésimal. Bom, beleza. Então, está com esse valor aí indicado. O próximo passo é verificar aqui, esse traço aqui. Na verdade, essa divisão aqui. O que essa divisão aqui representa? Vamos supor primeiro o seguinte. Vamos supor que o traço que estivesse coincidindo perfeitamente fosse esse aqui. Vamos supor que esse traço aqui estivesse coincidindo perfeitamente aqui na linha horizontal. Esse traço aqui, no caso, seria o 1, o 2, o 3, o 4. Então, seria o 4 milésimos. Então, se fosse esse caso aí, você teria o 0,025 mais 4 milésimos. Ou seja, nesse caso, ele iria para 0,029. E aí, encerraria a leitura. Só que não é o que está ocorrendo aqui. Nesse caso aqui, a divisão não tem uma coincidência perfeita. Ele está entre um valor e o outro. Então, nesse caso aqui, você tem o 4 milésimos e tem o 5 aqui em cima. Aí você diz, poxa, então qual o valor que eu coloco? O 4 ou o 5? O 4 já ultrapassou. O 5 ainda vai chegar. Então, nesse caso, o valor que eu coloco aqui é o 4. Então, você vai ter o 0,0250 mais... Vou colocar aqui 0,004. Seria esse valor. Vou colocar lá o outro 0 para ficar certinho. Beleza. Então, já tem dois valores aí. Agora, falta o terceiro e último valor, que nesse caso aí é o 6, que já está aqui marcada a coincidência dele, que seria da última divisão referente à soma. Só que esse 6 vai ser o 0,0006. Então, seria esse valor aí. Você diz, poxa, é complicado. Realmente, essa leitura precisa um pouco de prática para entender bem. Como eu disse, normalmente, quando você está iniciando ali a parte de metrologia, aí depende muito de grade curricular, matriz curricular, qual a base ali que a instituição tem como foco ali para a formação ali do currículo. Mas tem muitos cursos que não chegam nem a fazer esse tipo de leitura. Normalmente, faz o paquímetro de 2 centésimos, 5 centésimos, a polegada centesimal no paquímetro, e, nesse caso, também a polegada fracionária. Então, ficaria ali com esses quatro. E, aí, entra para o neômetro, outros instrumentos mais simples, mas não menos necessários. Só que, normalmente, o palegada milésimal fica um pouco ali a desejar. Mas isso não impacta, não tem impacto tão grande ali no ciclo profissional, porque é algo que você utiliza muito raramente, muito raramente. Na prática, eu já vi pessoas utilizando esse instrumento aí na prática, quando eu digo na prática, referente ali à indústria, não à instituição de ensino. Principalmente na questão de verificação de peças que são importadas. Peças que são importadas, então, ali se faz a verificação, ou ali, por exemplo, você está fabricando uma peça que está com esse tipo de leitura, porque já é oriundo ali do país de origem dela. Mas, de certa maneira, é raro esse tipo de leitura. Bom, encontrando esses três valores, aí é só somar. É só somar eles aí que a gente tem o valor final. Então, a gente teria o zero... Deixa eu até colocar aqui um abaixo do outro, para ficar mais organizado. Você teria o 250, teria aqui o 0.0040, e teria o 0.0006, somando aí tudo. Você teria aí a leitura final do instrumento. Nesse caso aí, daria 0.0296. Está aqui, 0.0296. Então, basicamente, é essa a leitura. Vamos verificar nossa alternativa e se tem ela. O 0.0296. Está lá a alternativa B, 0.0296. Aí, a alternativa correta. Vou confirmar aqui. Então, é isso. A alternativa correta, a alternativa B. Está bom? Então, é isso. Então, deixe de se inscrever no canal. Toda semana tem vídeos novos. Valeu! E aí, a alternativa correta, 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 a altern